Olá, seja bem-vindo a mais um Pfizer Curious Kids. O meu nome é Paula Moraes. E eu sou a Catarina Macedo. E hoje vamos falar sobre a importância da higiene oral. Mas não estamos sozinhas. Para nos ajudar nesta tarefa, temos connosco um grupo de convidados muito especiais que se juntaram a nós para uma série de episódios dedicados aos mais novos. Mas sabia que não há idade mínima para o início da higiene oral e que por isso os dentes devem ser lavados assim que aparecem? Então fique connosco nos próximos minutos e saiba a resposta é esta e muitas outras perguntas. Mas antes disso, vamos ver algumas imagens. Vamos ver como é que os nossos convidados pensam sobre alguns dos temas que preparámos para hoje. Ora, veja. Vocês gostam de lavar os dentes? Sim. Tipo, mais ou menos, mas eu sei que é importante. É bom lavar os dentes? É. E o que é que se sente depois? Os dentes frescos. Porque eu tenho aquelas covas elétricas. Você tem as covas elétricas? E você é para se costas? Sim. Faz massagem nos dentes, é isso? É. Ao lavar os dentes, o que vocês gostam mais? Ah, eu gosto do sabor da pasta. E como é que se lavar os dentes? Tem, tipo, ordem circular. Nunca lavar assim, porque se estraga a escova. Porque depois se estraga a escova e também os nossos dentes. A gengiva começa a ficar mais frágil. Temos de fazer movimentos redondos. E sorrisos e fazes assim. Também tens de pôr aqui. E já foram ao dentista todos? Sim. Já foste ao dentista? Já. E o que é que ele pedisse? Para lavar os dentes. Mas afinal, porquê é que precisamos lavar os dentes? Quem é que quer responder? Muitos dedos no ar. Para ficar com um sorriso bonito. Para não ficar com os dentes pretos. Para não ter visto a boca. Muito bem. Então agora tenho uma pergunta. E o que é que acontece se não lavarmos os dentes? Aqui, tem voluntários? Os nossos dentes caem. Podem ficar podres. Muito bem. Muito bem. Alguém sabe o que são estas coisas coloridas aqui nos dentes? Pode olhar ali para a imagem. Quem quer responder? Quem ainda não respondeu? São cáries e algumas comidas que ele comeu. As coisas coloridas. São bichos e cáries e restos de comida que estão na boca. Muito bem. Restos de comida e cáries. E agora aqui deste lado? Restos de comida. Respostas muito certas. Estas manchas correspondem aos restos de comida e sujidade que vamos acumulando nos nossos dentes. Ao escovar os dentes ajudamos a remover os alimentos e as bactérias. Depois de comer, as bactérias produzem ácidos que atacam os dentes e vão estragando se não tivermos cuidado de escovar depois das refeições. Assim, ao lavarmos bem os dentes, a língua e as gengivas, estamos a ajudar o nosso corpo a manter-se saudável. Quem sabe como é que se lavam os dentes? Alguém quer vir aqui? Quem é que vem aqui? Então, como é que se lavam os dentes? Temos aqui uma escova. Pode exemplificar aqui, Mariana? Precisamos de fazer movimentos redondos. Muito bem. Precisamos de lavar também aqui na parte da gengiva. Muito bem. Aqui em baixo também. E temos de fazer assim às vezes na língua para tirar... Raspar a língua, por memória importante. E tentar tirar o máximo de comida possível aqui. Muito bem. E durante quanto tempo é que se lavam os dentes? Vamos pedir aqui a ajuda do público. Dez minutos. Dez minutos. Muito bem. E não se esqueçam, a partir dos seis anos, deve-se utilizar fio dentário todos os dias antes de escovar os dentes. Eu exemplifico. Retira-se o fio dentário, enrola-se nos dedos e coloca-se aqui entre os passos interdentários. Mas com cuidado, para não magoar as gengivas. Então, vamos lá resumir. Vamos lá aqui pegar aqui no exemplo. Se imaginarmos a nossa boca dividida em quatro partes, devemos lavar os quatro quadrantes. Sempre de fora, por dentro, por cima e nas faces mastigatórias. E não nos podemos esquecer de lavar as gengivas e a língua. É muito importante que esta escovagem dure quanto tempo? Dois minutos. Muito bem. Agora que já sabemos como se lava os dentes, sabem quando e quantas vezes os devemos lavar? Devemos lavar pelo menos três vezes ao dia e lavar a seguir as refeições ou de comermos doce. Muito bem. Três vezes ao dia a seguir e de comermos as refeições. A seguir às refeições. Comemos doce que a Mariana. Muito bem. Então, e aqui este lado? Voluntários. Três vezes ao dia, depois das refeições. É isso mesmo. Devemos lavar os dentes pelo menos duas vezes por dia, depois das refeições e sempre depois do jantar, antes de ir dormir. Sabia que em Portugal existe um programa de cheque dentista que se insere no Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral do Ministério da Saúde? Este programa prevê a atribuição de cheques dentistas aos respectivos utentes beneficiários, nomeadamente as grávidas seguidas no Serviço Nacional de Saúde, os beneficiários do complemento solidário para idosos, utentes do SNS e crianças e jovens com idade inferior a 16 anos. Para mais informação sobre este programa, consulte o seu médico de família ou o site do SNS 24. Sabia que antes dos dois anos os pais devem lavar as gengivas e dentes das crianças depois das refeições utilizando um pano úmido? A partir dos dois anos, a criança pode escovar os dentes utilizando uma escova pequena e macia. Depois dos três anos, a criança pode escovar os dentes com pequenas porções de pasta dentífrica. E é importante que os pais ensinem que a pasta não é para engolir. Após os seis anos, as crianças conseguem habitualmente lavar os dentes de forma autónoma. Bom, e por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado. Mas antes das despedidas, veja o que preparámos para si na próxima edição do Pfizer Curious. Ficou curioso? Então não perca as próximas emissões do Pfizer Curious. E não se esqueça, pode deixar as suas sugestões para os próximos episódios na caixa de comentários e rever este e outros conteúdos no Facebook, LinkedIn e canal YouTube da Pfizer Portugal. Até! Transcrição e Legendas por QTers Legenda por Sônia Ruberti